Fala aí pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio de Ark no mapa Fjordo. Então, já deixa seu like e conta com seu comentário. Então, vamos ao vídeo. No último vídeo, a gente foi atrás do... a gente fez o boss dragão. E nesse vídeo, então, a gente vai fazer o último boss do mapa, que é o Fenrir. Então, vamos pegar os recursos e vamos lá fazer ele. Só antes eu vou ter que fazer o boss aranha, que o último que a gente fez, a cabeça dele acabou ficando na arena, daí não foi coletado. Então, daí vamos pegar e fazer ali. Daí já vou fazer com os rex tech, que daí faz mais rápido. O outro, eu vou tentar fazer com os nossos, para ver se vai dar. Por isso que eu vou fazer os três níveis. Já não vou direto para o Alpha, porque eu não conheço esse aí, daí nunca fiz também. Daí eu vou ter que ver certo qual a dificuldade de cada level. Se caso precisar, a gente troca. Por exemplo, a gente faz no beta e você vê que não vai dar, no Alpha a gente faz com os tech. Então, vamos ali na arena ali da arena, fazer já. Já coletei todos os itens certinho. É só pegar e parei na arena. Deixa eu ver o lugar onde é que é. Será que eu passei? Parece que é num lugar que tem cascata. Ainda que não tem bicho em cima, tá ótimo. Agora vou tirar eles da poke. Vou levar mais os tech, os outros aí. Só se caso sair das poke, senão nem leva. Pronto, já tirei todos eles. Mas esses aqui sobrou, quer dizer. Vamos lá para o beta, então. Vou levar o tirano só para ajudar mais. Deixar eles apanhar tanto. Vai eles mais. Acabei. Até. A Mawing foi para baixo. E agora eu mando atacar e deu. Só esperar eles matar. Mandar um pouco deles pra lá, pra trás, que eles pegam todos. Tá louco, né? Comparação, né? Com os decks. Já tá quase. Aí, matou bem rapidinho. Agora deixa eu ver se a cabeça não ficou dentro dela de novo. Ficou mesmo. Pra aproveitar, vou começar a guardar eles dentro aqui da Funky. Daí quando chega lá já não... Já poupa tempo, bem dizendo. Enquanto a gente espera, já vamos guardando eles aqui. Bem dizendo, sangraram pouco, viu? Também, ó. As máquinas ligueram. Então, vamos lá pra base. Vou dar um cortezinho aqui. Quando a gente estiver lá na base, já volto. Então, vamos lá pra base. Vou dar um cortezinho aqui. Quando a gente estiver lá na base, já volto. Voltando aqui na arena do Belisco Verde. Daí, vamos fazer o boss aqui mesmo nesse lugar. Fica até melhor. Deixa eu desativar pra ele ignorar e subir, ó. E vamos colocar os rex aqui e vamos fazer esse boss aí. Eu vou tentar fazer com esses nossos aqui, que é a genética nossa, né? Se caso que não der pra fazer no próximo, a gente já troca, né? Espero que dá pra fazer, né? Com esses nossos. Nunca fiz ele, nunca. Não sei como é que ele é. A vida dele, o dano também. Vamos descobrir agora, então. E é o último boss do mapa que a gente está fazendo. Já apontei a quantidade exata dos rex também. Já curei eles, que tinham feito uns lá com aranha também. Vou mandar pro meio da arena, que daí amontoa bem, aí não fica pra fora. Acho que ficou todos pra dentro aqui. Deixa eu pegar os recursos agora e... Só deixa eu tirar esses recursos aqui pra casa a gente demora e não perder tudo, tá louco? O trabalho que deu pra pegar isso aqui. Só quem tá acompanhando a série sabe como que demorou. Tá logo pra fora a cada cabeça, tem que pegar recurso. Ainda fazer os bosses. Tá, vamos começar pelo gama. Deixa eu só... Devei um aqui que tá sem sela que eu peguei lá e misturou, depois não sabia qual que era qual sem sela. Por isso que eu levei um sem... Por isso que eu levei um sem uma sela a mais. É esse aqui. Pau a vida, só pra dizer, 30k. Parece que tu vai dando. Deixa eu acessar aqui e vamos lá fazer C-Boys aí. Primeira vez que eu tô fazendo C-Boys aqui também. Tô fazendo junto com vocês aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver se é difícil esse bichão aqui. Nossa, é muito caro pra fazer C-Boys aqui. As cabeças dos três bosses. Ficou meio fora, não sei se vai. Ficou meio fora, não sei se vai. Já vou mandar cheinho. Agora manda pra lá. Deixa eu até baixar um pouco a gama aqui que tá forte demais. E os Lobos já. É o fantasma que massa. Vou ir lá pra trás. Ouro em pântana, dá pra levar de boa esse aqui. Já quase metade da vida. Será que vocês acham que não apanharam? Será que vocês acham que não apanharam? Nossa senhora, velho. Eu vou sair daqui. Aí. Feito. Nossa, que bichinho já foi. Vou apagar a táxi de zermia. E agora vamos fazer o Roberto. E agora vamos fazer o Roberto. Eu vou ter que pegar e curar esse é o Tirano. Porque ele. Ele já tá. Baixou bastante a vida. Os Lobos. Maceitaram ele lá no meio. Porque eles trancaram lá dentro por isso. Então é isso. Pessoal. Vou pegar a Coruja aqui. Vou curar todos os Rex também. E quando estiver tudo pronto. Eu volto aí pra nós fazer o Beto. Então. Até daqui a pouco. Pronto. Pronto. Acabei de curar eles aqui. E. Vamos pegar agora as cabeças do Beto. Vamos. Vamos. Pro próximo. Bota então. Só que isso aqui vai ser mais difícil. Tem que ver se os Rex não. Você vai aguentar também. Não tem problema. Vou levar isso aqui pro. Vai que precisa. Então. Vamos lá. É isso. Então. Só nós. Pronto. Vamos lá. Esse é o Beto. Quero ver se vai ser mais difícil. coisa mais difícil para fazer quero ver se eles vão aguentar fazer um alfa também será que isso aqui e pronto vamos lá agora é a hora da batalha e já vou mandar para lá e vou ter que cuidar agora dos lobos para eles não me trancar eu vou ficar de um para ter que ficar de olho para ver onde eu fizer esse palco e agora é que ela congela tudo isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí botando a manda ele atacar e botando neutro porque às vezes vou botar um batendo atrás dele eles não dão bola é que está meio trocando para eles mataram de trás mas tomar muito dano e aí 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 Estão sofrendo para matar agora o Beta aqui, eles não vão aguentar no Alpha. Ainda não, não. É, eu acho que não vale a pena ariscar com esses Rex lá no Alfa, tá louco, já no Beta sofreram, que não vale Tá louco, eu tava olhando aqui, né, olha como eles apanharam, tem uns aqui que perderam 10k No Beta, olha, 18k ficaram uns aqui, 13k, tá louco, no Alfa não vai aguentar isso nem, não precisa nem testar pra dizer que não vai aguentar, né, eu vou ter que ir lá na base, pegar os Rex Tech, trocar a cela e roubar os que vai faltar pra os de carne, Eu vou botar os de carne uns 3, 4 pra completar, porque eu não tenho 19 exato, então eu vou lá na base, vou ajeitar tudo certinho, quando estiver pronto, eu volto com vocês Estou acabando de colocar eles aqui, os últimos Rex, botando as celas e ajeitando aqui, acho que vai ser 3 que eu vou levar pra Ricardo, como se fosse um Z Tech, aí eu upei eles 2k em cada um aqui, pra ficar melhor Eles eram 1595, daí eu passei pra 2k E vamos lá então pessoal, agora pro Alfa Espero que dava agora, dava um duplo, né, esse aqui a gente não pode vacilar Isso aqui é o mais que nós temos que levar a sério, porque esse aqui não dá pra levar a Dino fraco Pra nós conseguir isso aqui não é fácil, essas cabeças Deixa eu só montar no T-Run aqui Aí eu vou ter que cuidar da vida também, que aqui é muito gelada E no Battle eu acabei distraindo com a vida, então eu vou ter que ir tomando a Poção de Cura E vamos lá agora E esse vai ser forte, hein Tá, meu pai, só faz 2k de dança, deve cuidar dos bichos E aí 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 O que é louco? Esses rex ainda, os tops dos tops, ainda sofrem para matar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, olha a liberdade, olha o martelo do Thor. Esse aqui acho que é só 190, vou testar depois se dá pra usar. Prontinho. Nossa, velho, até 10k, velho, por Cosrex Tech ainda juntando. Se fosse só os outros, nossa, acho que não ia chegar nem 20% da vida do bicho, já ia morrer tudo. Com cela, top ainda bem, dizer por cima. Esses aqui ainda apanharam, tá louco? Temos aí que perdeu mais de 20k. Ah, olha só. A sorte que a gente trocou esses Rex por Tech, senão... Não ia dar nada bom. E essa aqui é uma batalha que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque tá louco pra conseguir os itens. Não é fácil, né? Ah, ainda bem que deu pra fazer certinho, sem morrer. E não perdemos nenhum dino. Então, os boss do Fjorduo já finalizou todos. Então, no próximo episódio, a gente vai estar testando esse penheirinha. E vamos estar fazendo as roupas Tech, essas coisas pra testar. E vou ver se funciona aquele martelo do Thor lá. Não sei se vai funcionar, acho que é só level 190. Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.